Fala, racers! Sim, mais um vídeo aqui de perguntas e respostas no Minuto Performance da Metal Horse. Aquele vídeo aí que é mais aguardado pela comunidade, que deixa os seus comentários em todos os vídeos e, obviamente, a gente responde e os melhores a gente seleciona pra fazer esse vídeo aqui, beleza? Bom, antes de a gente começar, se inscreve no canal e deixa o seu like. Racer, você tá ligado? É a forma que você ajuda a gente a levar esse conteúdo pra mais e mais pessoas, tá? E também se inscrevendo no canal, isso é bastante importante pra gente ajudar a nossa comunidade a crescer. Então, se você gostou, manda para os seus amigos e se você não gostou, faz que nem o Jairão e manda para os inimigos, beleza? Bom, vamos começar aí. Primeira pergunta do Laudinei Perotti. No vídeo aí, entenda qual a caixa quente devo utilizar para o meu projeto. Bom, pergunta do Laudinei é Amigo, tenho um MWM 2.8 e quero melhorar a arrancada em baixa. Uso bastante em baixa RPM e não me preocupo em final. O que posso fazer sem mexer muito na originalidade, a bomba injetora, já abri o diesel, mas se nota que não aciona a turbina mais cedo. Vamos lá. Trabalhar a estratégia de combustível para diesel vai funcionar em alta, tá? Então, mesmo você aumentando um pouco a pressão da bomba injetora em baixa, não vai te trazer grandes ganhos realmente, porque você precisa de mais velocidade na turbina e não o contrário, tá? Bom, aqui você tem algumas alternativas que você pode fazer. Eu não sei... Você falou que você usa em baixa, não está preocupado com o final, não sei se é um carro de competição, um carro de rua, enfim. Em carros de competição, o pessoal costuma utilizar nitro nessas situações, tá? Utiliza o óxido nitroso, que você vai botar mais oxigênio lá para dentro do motor e vai facilitar a aceleração da turbina. A turbina vai acelerar mais rápido e você vai conseguir aí ter uma melhor... Um ganho de rotação da turbina e, por consequência, mais potência, mais velocidade, mais potência na turbina, tá? Cara, eu não sou especialista em diesel, tá? Se o teu carro não for de competição, aí você pode ver se existe alguma caixa quente com menor AR, tá? Se você não sabe o que é o AR da turbina, eu vou deixar um vídeo aqui legal que explica direitinho o que é o AR, a medida de área sobre o raio, tá? Que isso influencia muito na forma como a turbina empurra o fluxo mais rápido ou mais devagar, tá? Isso é importante. Então, você pode ver se tem alguma turbina com AR um pouco menor para você poder utilizar no teu carro. Você vai ter um ganho embaixo, ele vai estrangular um pouquinho em alta, mas, pelo que você falou, você não está preocupado com isso. Outra possibilidade que você teria era de trocar a turbina, tá? Encontrar uma turbina mais ou menos da mesma dimensão, para você não mexer muito na originalidade, mas com uma caixa quente menor ou, eventualmente, uma caixa de geometria variável. Aí, teria que também ter um sistema para fazer a atuação da geometria variável de forma independente da injeção do carro, porque se teu carro não trabalha com geometria variável, a injeção dele não vai fazer essa atuação. Então, teria que procurar aí algum sistema, eventualmente, de boost controller que conseguisse usar uma saída ali para fazer a atuação da geometria variável. Cara, uma recomendação que eu posso te dar é entre em contato com algum especialista em diesel, tá? Tem uma galera no Paraná ali muito boa, tanto o pessoal da Queoma, que é mais especialista nos motores aí, nos MWM de Silverado e também nos Cummings, tá? E também o pessoal da NG Diesel, lá de Cascavel, também faz um trabalho muito bom. Então, cara, procura um especialista em diesel que vai ser a melhor opção para você conseguir aí ter uma melhora na performance, tá? Beleza? Bom, segunda pergunta do Abdunneto, tá? Abdunneto, perdão, não, porra. Abdunneto, perdão, Abdunneto, no vídeo dos testes de abafadores Volkswagen Polo AP Turbo, tá? Ele fala que ele tem um A3 1.4 TSI Stage 2 com 6.5 WHP, que tá sem o abafador traseiro, seu arruaceiro. E aí ele fala que o barulho tá muito alto entre 2.000 e 3.000 RPM, que ele queria tirar a ressonância que dá nessa rotação. Se eu colocar um absorção, vai perder potência? A ressonância vai diminuir? Vai perder potência? Não, não vai perder potência. O grande lance do nosso abafador absorção é que ele não tem restrição nenhuma, tá? Então, você vai perder zero potência utilizando ele. Vai diminuir a ressonância? Não tem como saber, só instalando para saber, porque você vai mudar a frequência do escapamento. Pode ser que ela ressoe com alguma outra frequência que seu carro gere, tá? Então, isso daí só tem como saber instalando, tá? A gente tá pra lançar, a gente tá em desenvolvimento, um ressonador, que aí vai ser efetivamente uma peça que vai ajudar nesses casos específicos pra você trocar o intermediário pelo ressonador e usar o abafador. Uma coisa que você pode fazer é o seguinte, você pode usar o abafador com uma entrada e duas saídas, tá? E aí, a segunda saída, você tampa ela e aí você vai fazendo um ajuste de comprimento dessa tampa. Você deixa essa tampa mais longa ou mais curta, tá? E aí, você consegue alterando, modulando aí a frequência pra tirar a ressonância da faixa que você não quer, beleza? Acho que espero ter te ajudado aí nesse sentido, tá? Terceira pergunta do Rafa Salles, tá? No vídeo aí do Entenda qual a caixa quente devo utilizar no meu projeto, ele pergunta qual é a turbina pra usar num GOAP de rua pra acender com uns 3 mil giros. Rafa, cara, depende muito do que você quer, tá? Do qual que é o teu target de potência. Cara, você pode usar desde uma PL 240, ela vai acender ali mais ou menos essa faixa de 3 mil giros, 3 mil e pouquinhos giros, que é uma turbina pequena e que funciona muito bem. Até uma turbina um pouco maior, você pode usar uma 2560 RS, também é uma turbina muito boa, mas isso vai depender muito do tipo de curva que você quer, de potência final também, pra você conseguir dimensionar isso. Quanto menor a turbina e menor o AR, mais rápido ela acende, quanto maior a turbina e maior o AR, mais potência de pico e mais devagar a turbina vai acender, tá? Eu gosto muito dos carros montados com 2560, GT 2560 RS, eu acho uma baita turbina, é roletada, vai entregar muito rápido, eu acho que é uma excelente pedida, tá? Mas, enfim, tem opções mais baratas aí, uma PL 240, por exemplo, que a gente tem aí também, tá? Ali, aquela turbina ali, uma PL 240, tá? Vou até pegar ela ali, que a próxima pergunta vai ser legal, ter a turbina aqui pra mostrar pra vocês, tá? Bom, aqui ó, a PL 240, a original, que existem um zilhão de cópias, a PL original é Garrett, tá? Então essa daqui é Garrett, original a PL 240. Próxima pergunta do Gustavo Duarte. Ele pergunta, Olá, gostaria de saber se a turbina pode ficar na posição vertical, e se não, me expliquem, por favor, o real motivo. Não, Vitinho, eu vou explicar pra ele a mentira, a mentira que todo mundo conta. Vamos lá, Gustavo. Seguinte, a turbina tem que ficar na posição vertical. Aí a gente vai entrar numa discussão, que é o que é a posição vertical. Tecnicamente, a turbina pode ficar em qualquer posição. Por quê? Porque a turbina é esse conjunto de peças que a gente tá vendo aqui, tá? Ela basicamente é composta pela caixa fria, pela caixa quente e pelo conjunto rotativo. Quem tem que ficar na vertical, necessariamente, é o conjunto rotativo. Mas a caixa fria e a caixa quente, ela tem liberdade pra girar à medida que você quiser, tá? E você consegue girar a caixa quente de qualquer forma. O que você precisa é que a entrada do óleo, tá? Essa parte aqui em cima, onde o óleo entra, essa entrada do óleo, ela tem que ficar perpendicular ao eixo do carro, tá? Então ela tem que ficar retinha, tá? E a saída do óleo, que aqui tá tampada, tá com uma flangezinha, tá? A saída do óleo, ela tem que ficar pra baixo, necessariamente pra baixo. Ah, André, mas eu posso montar assim? Não. Eu posso montar assim? Não. Você tem que montar ela exatamente, o conjunto rotativo tem que estar exatamente perpendicular. Aí a caixa, você gira. Você pega a caixa, você vai soltar os parafusos aqui atrás e vai girar a caixa. Eu vou girar a caixa pra lá, vou girar a outra caixa pra cá. E aí você vai trabalhar a caixa pra ter o ângulo certinho lá no que você precisa, tá? Mas o que precisa estar reto é o conjunto rotativo. Beleza? Tá claro? Então, vamos para a próxima pergunta. Pergunta do FM Defensor, tá? No vídeo da fita térmica Black Belt da Metal Horse. Ele falou que ele põe fita preta no escapamento da minha moto e pouco depois ela fica branca. Por quê? Porque a fita é vagabunda. Simples assim. A gente tinha uma fita, tá? Muito boa, que a gente fazia. Ela tinha uma vida útil mais longa, que era a fita Black Belt. Mas a gente tirou essa fita de linha porque, apesar dela ter uma vida útil muito maior do que a vida útil das fitas pretas em geral que tem no mercado, ela ainda assim, eventualmente, desbotava em algumas situações específicas ou com passar longo de tempo, tá? Então a gente optou por tirar essa fita de linha, tá? E manter somente as fitas de fibra de basalto, tá? Essas fitas de cor titânio. O que você pode fazer? Cara, compra um spray de alta temperatura e de tempo em tempo bate um spray no teu escapamento e é isso aí. É o que você vai conseguir fazer porque a nossa fita era de longe a melhor do mercado. Hoje eu só conheço tranqueira. Não vi nenhuma outra que presta nem próxima da que a gente tinha, tá? Próxima pergunta do Tenente Roger no vídeo do UPTSI, do Water Weather. Ele pergunta qual que é a diluição do Water Weather e se ele tem as mesmas proteções e um aditivo, só que com mais eficiência. A diluição do Water Weather, você vai poder usar um frasco de Water Weather para 10 litros de água, tá? Então usa 10 litros de água para um frasco de Water Weather. Lembrando que a água sempre desmineralizada. Por que isso? O Brasil é um país muito grande. Você tem águas muito diferentes. Cada lugar tem uma característica química da água. Tem águas que são mais leves, tem águas que são mais pesadas, tem águas que têm mais um escopo de minerais, tem águas que têm outro escopo de mineral. Na dúvida, você desmineralizando a água, você vai ter uma água mais padronizada. Por isso que é a melhor forma de garantir que o aditivo seja diluído de forma eficiente é com água desmineralizada sempre, tá? Ele vai ter as mesmas proteções de um aditivo com mais eficiência? Não. Um aditivo... Existem vários tipos de aditivo, tá? Você tem aditivos que seguem a norma NBR 14803, se não me engano. O Maurício vai botar aqui a norma, eu não lembro de cabeça. que é a norma para aditivos pronto-uso, tá? E você tem aí a norma também para aditivos concentrados. Vamos focar na pronto-uso, porque no final do dia vai ser a mesma, concentrado só vai ser sem a diluição. A norma do aditivo pronto-uso diz que o aditivo tem que ter três ingredientes, digamos assim, tá? Para simplificar. Ele tem que ter o pacote anticorrosivo, ele tem que ter 33% de monetileno glicol, tá? Que é um alterador de densidade da água, e um diluente, que é a água, tá? Para que servem essas três coisas? A água, ela vai ser o meio, tá? Então, ela é o que vai fazer o volume no sistema para refrigerar e fazer a troca térmica, tá? Lembrando que a água pura é extremamente eficiente como veículo de refrigeração, tá? Aí você vai ter o pacote anticorrosivo. O pacote anticorrosivo, ele é um conjunto de substâncias, tá? Que vão impedir que a peça sofra oxidação, as peças, né, do carro inteiro, não só radiador, né, mas todo o conjunto do carro, sofra oxidação em contato com a água. Sim, a água é um veículo muito bom, mas ela tem a característica de oxidar. A água é rica em oxigênio, ela oxida partes metálicas. Então, você vai ter o pacote anticorrosivo para garantir que a água não vai oxidar, vai proteger as peças do carro, tá? E aqui que está a validade do fluido de arrefecimento, tá? Porque esse pacote anticorrosivo, ele vai se desgastando. Ele é o que se chama de sacrifício, tá? Então, ele vai se perdendo, ele vai se diluindo para evitar a corrosão, tá? A oxidação. Então, ele dura ali dois anos, em média, tá? Ele é feito para durar aí dois anos, em média, o pacote anticorrosivo do aditivo, segundo a norma da BNT, tá? E você tem um terceiro cara, que é o etileno glicol. O etileno glicol, a única função dele é alterar os pontos de fusão e os pontos de ebulição do fluido, tá? O que que isso faz? Faz com que, em locais frios, a água não congele dentro do sistema a zero grau. Então, ele vai jogar lá para menos 20 e poucos graus. E também, ele vai aumentar o ponto de ebulição. Então, ele vai fazer com que a água não ferva a 100 graus. Ela vai ferver, eu não lembro exatamente a temperatura da norma, mas, se eu não me engano, são 108 graus ou 110 graus, tá? Então, o que que isso te ajuda? Te ajuda que você vai ter uma melhor administração da fase líquida do fluido. O que que isso quer dizer? O fluido, ele só refrigera o carro se ele está líquido. Se ele virou gás, se ele virou vapor, ele não refrigera o carro, tá? Então, se você aquecer ele a 100 graus, a 105 graus, por exemplo, você vai manter esse fluido na fase líquida, manter ele refrigerando e trocando o calor, e não virando vapor, que é o que popularmente ali faz o sistema colapsar ali, né? Ferver e aí jogar água para fora. Aí você não tem o que fazer, você perdeu o seu fluido, você vai ter que desligar o carro, esperar esfriar e completar. Existem alguns outros aditivos que contemplam esse pacote, anti-espumante, enfim, existem, tá? E aí cada... Mas a norma não regra exatamente sobre esses aditivos, tá? Isso vai melhorar o processo de cavitação, né? Que é formar aquelas pequenas borbulhinhas de ar dentro do sistema, vai impedir que se forme espuma, e a espuma também atrapalha ali a circulação, vai perder um pouco de velocidade na bomba e tal. Mas, enfim, é basicamente isso daí. O Water Water, especificamente, ele trabalha em duas frentes, tá? Ele trabalha em uma frente, que é o anticorrosivo, tá? Ele vai garantir que o seu sistema tenha a corrosão, tá? Ele vai funcionar também como um anticavitante, então ele vai impedir a formação daquelas pequenas bolinhas, tá? Dentro do teu sistema. E ele trabalha como um melhorador de troca térmica. Então ele vai fazer a água, a água já é muito boa, mas ele vai fazer a água ficar melhor, tá? Ele vai melhorar a troca térmica da água, tá? Ele tem uma fórmula exclusiva que ele vai melhorar a troca térmica da água. Sabe, pessoal, que gela cerveja, que mistura álcool, que mistura sal? Então, basicamente, é o mesmo princípio. Você está pegando um fluido e fazendo esse fluido ter uma melhor troca térmica, tá? Mas isso é uma forma equilibrada, perfeita, para os sistemas automotivos, tá? E ele não contém o etilenoglicol. Pô, André, mas se o etilenoglicol é bom, ele altera o ponto de fusão, ebulição e tal, por que ele não tem o etilenoglicol? Ele não tem o etilenoglicol por dois pontos. Primeiro ponto, o etilenoglicol, ele piora a troca térmica da água, tá? Ele torna a água um fluido pior, tá? Então, esse é um dos motivos. O outro motivo é, o etilenoglicol é proibido de ser utilizado na maior parte das competições. Por quê? Em caso de qualquer vazamento, o etilenoglicol prejudica muito a pista, no sentido de deixar a pista escorregadia. Então, ele é proibido pelos regulamentos. Então, o waterwetter é seguro para utilizar em sistemas de competição, onde não é permitido o uso de etilenoglicol, tá? Em nenhuma proporção. Então, o waterwetter, ele atende aí essa necessidade dos carros de pista, tá? E, sim, você pode utilizar o waterwetter junto com o seu fluido de arrefecimento com o etilenoglicol. Por quê? Ele vai melhorar a troca térmica e vai ali meio que equivaler o que o etilenoglicol piora no fluido, ele vai melhorar no fluido. Então, você vai ficar com o fluido melhor e aí mantendo as propriedades do etilenoglicol. Beleza? Bom, espero ter aí ajudado você a entender as diferenças do waterwetter, tá? Bom, reis seres, eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar para vocês três vídeos aqui no final. Um aí falando sobre o waterwetter. Eu vou deixar um outro vídeo também do teste de abafador. A gente falou bastante aí de abafadores. E vou deixar um vídeo explicando sobre a R de turbina, aquele que eu falei antes, que é muito legal para você entender melhor o funcionamento das carcaças case de turbina. Beleza? Valeu!